Mas a atitude lá é do atleta, então todos nós, e eu sou o Vidaço, eu fico na frente disso, eu sou o responsável, mas cada um precisa dar o seu óbvio mais, cada um precisa se cobrar mais para que isso não aconteça nunca mais. Pavel, a gente te via ali na beira do campo, se gesticulando em alguns momentos, sem ação também, de o que estava acontecendo, e no pré-jogo você disse que a gente ia ver o Botafogo diferente, com uma postura diferente, mais aguerrida, não aconteceu, o Gilson na saída falou que se o Botafogo jogar com essa postura vai perder todos os jogos, o que aconteceu? Onde se perdeu essa comunicação? Você disse ali que o Botafogo vinha com um pouco mais de... vinha melhor, mas acabou, o que a gente viu talvez não a pior performance do Botafogo, né? O que aconteceu? Onde que essa conversa se perdeu que o Botafogo apresentou esse futebol hoje? Todas as conversas, e eu digo sempre, uma ação, ela precisa ser médica. E por mais que você oriente, por mais que você fale a ação lá dentro, ela precisa ser do jogador. E nós não tivemos essa sessão, nós tivemos erros individuais e coletivos ao mesmo tempo. Então nós estamos com a bola, saiu o escateiro, porque nós temos uma bola para o contra-ataque. Aí o cara pegou a rebote, cruzou no primeiro tempo, matou, caiu uma bola, tomou um gol, primeiro gol. E foi uma sucessão de erros. Quando você erra, se passou em simples, vai se complicando. E acabou virando ver por nós, porque a gente não teve reação, nós não conseguimos nos organizar. E principalmente, venceu o doelo individual. Nós perdemos todos os um contra um. Quando você perde um contra um, desorganiza a parte tática. Aí fica com inferioridade numérica, foi o que aconteceu. E muito doente se vale e foi porque nós perdemos o um contra um. Nós perdemos o doelo individual. Então desorganizou de uma maneira que não conseguimos nem atacar bem e nem defender bem. Então é claro que dói muito. Essa pergunta é uma pergunta difícil, porque dentro da cabeça de todos os jogadores, ninguém quer jogar mal. Ainda mais na frente da sua família. Então é com muita tristeza realmente que a gente encaia esse resultado. E é claro que a gente precisa reagir positivamente. Então eu estou aqui para pedir desculpa para o nosso torcedor. Falar que nós vamos fazer o nosso melhor para que isso não se repita e que a gente faça, não só no dia a dia, mas no próximo jogo que a gente tenha uma reação positiva. Nesse capítulo triste, escrito hoje aqui pelos jogadores que recebem, por mim também, por você também, eu queria saber, esses jogadores que aqui estão e que veste a cabeça do Botatulco foram contratados com a planuência? Todos os jogadores que foram contratados tiveram a minha participação. E eu tenho a responsabilidade, sim, porque eu levantei informações, os que eu não conhecia, eu fui atrás. Então eu divido a responsabilidade com a diretoria, com a minha também. E se você pegar individualmente qualquer um dos jogadores que estão com nós aqui hoje, qualquer time da série B contrataria. Então o encaixe não está acontecendo, a liga não está indo. E a gente só vai mudar isso com o ativo de positivo de cada um de nós. Então todos nós somos responsáveis. E a gente está aqui dando a cara e pedindo isso para o nosso torcedor, para que isso aconteça, para que a gente reaja o mais rápido possível. Bom, Wagner, sabe que você é um treinador de muita personalidade, de muita cobrança também, que você cobra muito os atletas, em todos os aspectos do seu técnico, também força, como também garra. Como que fica o Wagner Lopes diante desse resultado, diante dessa situação da competição, um tiro curto, você com um elenco que dentro de campo está se mostrando limitado. Qual a posição do Wagner Lopes? O Wagner não foge de nenhuma luta. O Wagner não é roubado. O Wagner vai até o fim. Eu não vou abandonar o clube. Eu não vou, a minha palavra é uma só. E eu vou fazer o meu melhor para a gente sair dessa situação. É claro que depender de mim, eu vou fazer de tudo para o Botafogo reajar. Ô Wagner, depois de uma... Já é a segunda colheada que o Botafogo sofre, sofreu o Corinthians agora também. E o time já está na última colocação, com um salto de gols bem baixo também. complicado para reverter. Fala-se muito no meio do futebol que em determinado momento precisa de um choque. Esse time precisa de um choque? Você enxergou alguém, na língua do poder também, de sacanagem, tanto, não correspondendo ao que você repetiu? Eu não li o jogo dessa maneira, eu acho que foi uma coisa em geral, eu acho que ninguém conseguiu reagir bem, nada deu certo, não foi só um ou outro, acho que todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade. Então eu vejo ninguém com sacanagem, ninguém entra em campo a perder, muito pelo contrário, nós estamos jogando a nossa vida, nós estamos colocando a nossa vida, a nossa carreira. Espera aí que desligou aí. O sistema de som que eu estou falando, que eu estou falando, que eu estou falando, que eu estou fazendo muito pequeno defeito, está sendo restabelecido. Fala um pouquinho. Eu acho que hoje nada deu certo, eu não vejo ninguém querendo entrar para perder, ainda mais vergonhosamente eu vi que foi, eu acho que todo mundo tem brilho sim, são homens honrados, mas hoje nada deu certo. Quando deu certo, fase defensiva, transição ofensiva, fase ofensiva, transição dessa bola parada, era luz em cima de erros. E muitos erros, boos, erros que não se comete também no profissional. Então você vai sair jogando, você dá a bola no peito do adversário, sai dois, três para um. O cara, o próprio esquanteio, a gente não ataca a bola da rebote, o cara abaixou com a cabeceira no primeiro gol. Então erros assim que é inadmissível. E jogadores sabem disso. Isso é bom. E na minha visão, eu acho que o jogador é o que mais sofre. A família do jogador cobra muito, o jogador ninguém quer entrar em campo para perder. Então é claro que eu cobro muito internamente, tem que doer o coração do cara, a mente do cara, para ele reagir. Porque agora não adianta passar a mão na cabeça. Eles têm a responsabilidade de decidir entrar lá e dar a vida pelo Botafogo. Está tudo em ordem. Nós temos um departamento médico muito bom, fisioterapia muito bom, campo de tempo. Está tudo salário em dia. Não tem desculpa para a gente não correr como aconteceu hoje. Então eu sou o maior responsável na parte tática e na parte técnica e estou buscando as soluções. É claro que eu respeito qualquer decisão que a diretoria tomar, mas eu estou aqui para trabalhar, para fazer a divisão. O Valério, no momento do jogo, o Botafogo até que mostrou um pouco de reação. Não mostrou nada. Quando você não pariu o processo de uma conta. Desculpa te contrariar, mas foi uma porcaria. Não foi bom, não. O seu povo, você já não tinha gostado? Não gostei não, mas nós não conseguimos triangular, nós não conseguimos criar. Nós pareciamos ser desnorteados com o que aconteceu. Foi muito ruim hoje. Desculpa até te contar. O Valério, na primeira partida contra o Corinthians, você deixou claro que o campeonato do Botafogo não era contra o Corinthians ou contra os times grandes como o Palmeiras, São Paulo e o Santos, no caso, que é o adversário da próxima rodada. A essa altura, nessa situação que está o Botafogo, isso muda? O Botafogo precisa jogar num nível mais alto contra o Santos, pensando em empate? Não vou nem falar de uma bicicleta, porque eu acho que tem muita coisa para organizar. Muda essa perspectiva de campeonato daqui para frente, para que o Botafogo comece a reverter esse cenário? O primeiro ponto é a gente fazer com que o nosso atleta reaja positivamente. E qualquer time que a gente for enfrentar, é lógico que a gente quer ganhar, a gente quer controlar. E é óbvio também que a disputa era contra a Ponte Preta, era contra o Itona, contra o Irasol. Só que nós fomos muito mal. Então nós precisamos reagir contra o Santos, é o próximo jogo. Então eu sempre falo que o jogo mais importante da nossa vida é o próximo jogo. Então vamos organizar da melhor maneira possível, vamos resgatar esses caras que hoje não deu certo. Mas conversar, passar confiança, que eu acredito que é de dentro para fora, não sou eu que dou confiança para o atleta, é ele que constrói a confiança dele e buscar organizar e lutar mais. Porque só assim nós vamos conseguir pontuar e sair dessa situação. Wagner, para começar aqui da minha parte, precisa saber se existe a possibilidade da tua parte de pedir para sair do Botafogo, abandonar a boa equipe e deixar na luta no próximo treinamento. Eu não vou fazer isso, eu pretendo cumprir com tudo que eu falei, com tudo que eu estou fazendo. Eu não pretendo sair, eu pretendo honrar, me enrolar e vou fazer o meu melhor para deixar com que o nosso time melhore, praticamente, técnicamente, se organize mais e a minha ideia é cumprir o meu contrato. Eu não vou dormir nem na baia, nem na pausa. Então, as coisas vão tomar um certo, eu não vou ser covado, eu não vou abandonar, eu vou trabalhar no meu melhor em todos os momentos. Bom, Wagner, sabe que você precisa de recursos humanos também, né? Você já tentou, trabalhou tudo o que fez, a equipe dentro de campo não reagiu. O Botafogo acaba aí de anunciar, ou ainda não oficialmente, mas já está entrenando, o jogador que vem da segunda divisão do futebol chinês, com todo o respeito do futebol da China, que não atua desde novembro do ano passado, que talvez não chegue em condições de jogar o próximo jogo, por exemplo, talvez até a documentação não dê certo ainda. A diretoria vem prometendo reforços para você desde a primeira rodada, não está acontecendo. Como que você enxerga tudo isso, o Botafogo hoje na última colocação, tem um iminente, a gente tem que ser muito, o Botafogo hoje luta para fugir do rebaixamento. A diretoria também não está te ajudando na forma que você precisa? É muito difícil a gente externar coisas que são assuntos internos. E a gente vem, a diretoria, eu, a gente vem procurando as melhores opções do mercado. E no Brasil, quem está jogando no Brasil, em dezembro, já deixou o contato. Então as opções que estão aparecendo são opções de pessoas que estão fora, ou na China, ou na Coreia, ou no Japão, enfim, no mundo. E a busca é para que a gente reforce o nosso mundo. Todo mundo sabe das nossas buscas, mas não é uma coisa simples, é uma coisa tão complexa. Mas a gente está buscando, desde dezembro, desde o meu acerto, a gente vem buscando no mercado reforços para que a gente tenha opções, substituições, opções que vão mudar em características diferentes. Então a gente está atento ao mercado, mas não é muito difícil, não é muito complexo. Então buscando soluções para chegar o mais rápido que possível. Acredito que nos próximos dias a gente deve ter alguma confirmação disso. Com esse tempo atual, você vê condições no banco, como reagir na competição? Vai depender da... De novo. Eu acho que depende da... Falou? Aí, ok. Eu acho que depende da atitude de cada um. Cada um tem que fazer a sua parte, não é só o bairro. Cada atleta, cada membro de comissão, cada diretor, todo mundo. Todo mundo unido para que a gente consiga os resultados. E principalmente fazer com que esses atletas que aqui estão reajam melhor e possam mostrar o verdadeiro futebol que eles estão. A informação que a gente tem é que o Meia deve chegar amanhã, já teria dado o ok para o Botafogo. Chegou o Bolt, que vai se preparar principalmente, a gente não sabe as condições que ele veio depois de duas temporadas na China. Mas ficou visível mais uma rodada que precisa de mais. Diante de toda essa dificuldade, a tendência que você tem é praticamente esse elenco até o final. Como trabalhar com isso? E só uma questão, no comecinho eu pensei que você parecia com a voz embargada, bastante emocionado por esse resultado. Foi talvez a maior derrota da sua carreira? Eu fiquei muito chateado, estou muito triste com esse resultado de hoje. Eu acredito que, não só para mim, mas pela forma como foi, eu acho que foi sim. Um dos melhores jogos da minha carreira, eu acho que foi para todos os jogadores. Então eu espero que sirva de lição, que cada um repense, reflita e possa fazer o melhor para que nos próximos jogos a gente reaja positivamente e melhore. Porque é urgente isso e a gente precisa muito da reação desses atletas. Sobre as reposições... As reposições nós estamos buscando, nós estamos esperando. Eu não posso falar de alguém que não está aqui ainda. Eu não posso falar de alguém que não assinou o contrato ainda. Então essa parte administrativa a gente deixa para a diretoria, esperando que as coisas se brotam da melhor maneira possível.